Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês minha primeira frutuela, olha ali mano, olha que coisa mais linda, ai me acredito que eu vou pegar minha primeira frutinha, ai mano, eu nunca achei que esse momento ia acontecer, cara, e eu falei, cara, eu vou olhar pra ver se eu encontro uma fruta, e eu encontrei, tá, eu encontrei a gomo, gomo no mi, e ela é rara, tá, ela é raritia, ela é raritia, deixa eu dar uma olhada, porque agora, cara, eu tenho frutas, eu tenho fruta, ó, a gomo, gomo aqui, e eu posso equipá-la, pera, eu não consigo ficar com ela na mão, pra mostrar ela na mão, pô mano, eu não consigo pegar ela na mão ali, pra falar, pô, tem a gomo, gomo aqui e tal, só a gomo, gomo na minha mão, não, equipar, pronto, comi, tá, e aí, agora se eu quiser a, ela vai tá aqui, deixa eu ver frutas, ah, ela tá aqui, ó, mas aí eu posso, cara, ela não aparece aqui, tá, e aí, será que tem, pera, eu lembro que eu tinha, ah, eu tinha mexido nos, eita, ah, eu vou colocar aqui no 8, aí, ó, agora ela tá aparecendo ali, ó, 8, vamos ver aqui o que acontece, ai, rapaz, Ah, toda vez que eu puxo, ele come, ah, que doido, nossa, agora eu tô ganhando 10 mil, e, nossa, eu virei gladiador, ah, aí é da hora demais, então toda vez que eu puxar, eu vou comer, pô, que doideira, beleza, deixa eu ver o que eu tenho aqui, Nada, pera, comi, ah, eu tenho, ó, o soco não muda nada, eu tenho a pistola, tá, será que a gente é forte o suficiente com a gomo, gomo, pra enfrentar o Arlon, tá, vamos lá, vou tentar derrotar aqui só com as habilidades da gomo, gomo, né, Vamos usar o pistol aqui, nossa, só isso, mano, só isso, um Hazen Shuriken, tira, tira 5 mil, tá, não é, o Arlong, ele é resistente, né, mano, ele é um homem-peixe, tá, não deu tanta dano assim, não, tá, vamos tentar agora com o último ataque do Rengoku, que foi o que a gente pegou, tá, deixa eu pegar aqui, Nossa, ele veio até aqui pra me acertar, tá, beleza, nossa, eu não, tá, eu tô tentando dar soco nele, não tá indo, não, cara, mas a gente derrotou ele bem de boa, peraí, deixa eu derrotar ele no, ah, ah, eu ganhei em level com a gomo, Achei que eu não ganhava, nossa, mas pior que eu ganhei em level, cadê? Ah, eu só ganhei um level, achei que eu teria ganhado mais, bom, agora a gente tem que upar, nossa, mas eu, toda vez eu tenho, nossa, tô lascado, Ah, e até que não deu tanto trabalho assim, até, né, porque, querendo ou não, deu um pouquinho assim, tipo, um pouquinho, mas, pô, foi uma das habilidades, assim, mais tranquilas que eu tive de upar, tipo, achei bem, bem sossegado, E, vamos lá, mano, vou, vou vir aqui no pain de novo, e, dessa vez eu vou tentar usar as habilidades do, do, do Shoto, né, do Todoroki, e, a gente ganhou o Flash Freeze, o Heat Wave ali, que eu ainda nem testei, E, o que é legal, que a gente tem o, o Flash Fire, que é esse ataque, ele tem a mesma propriedade do fogo do, do, da respiração, então, bem legal, ó, vou chegar pertinho pra poder usar, Tá, não sei o que fez, eu errei, ah, não, cara, ah, não, vamos, vamos usar o C de novo aqui, pronto, meu nome é Pain, meu nome é, cara, não pode relar no fogo, mano, Ô, eu esqueço disso, mano, ô, ultimamente, tipo, eu tô, eu tô disperso com isso, cara, só que eu fiquei meio assim, né, porque eu não acertei o meu ataque, vou ficar segurando aqui, ó, Daqui 4 segundos ele spawna, nem mesmo que eu tome dano, eu não vou, não vou me importar muito, não, Ah, ele lança, tipo, um, uma labareda de fogo, entendi, ó, esse daqui é um que dava bastante dano, Tá, vamos ver, Flash Fire, ah, cara, não tem como, mano, não tem como falar, cara, não sei se é porque, tipo, a espada que eu tenho, ela é incrível e tals, Mas, pô, mano, a respiração dá muito mais dano, cara, tipo, é surreal o quanto de dano a mais tá dando, e além dessas novas habilidades que a gente tem aqui, ó, Cara, isso aqui dá bem mais dano do que qualquer outra coisa, ó, não, esquece, Agora eu jogo o tigrinho lá, ó, não esquece, tipo, dá até pra usar, tá, não vou ser hipócrita e falar que não dá pra usar, aqui, ó, Aqui pega com força, ó, mas eu achei, tipo, sei lá, meia bomba, talvez? Não sei se eu posso utilizar deste termo, Tá, Vamos aqui, Tá, aqui, corre pra trás, joga o dragãozinho, aqui a gente usa aqui, e aqui a gente usa o Rengoku, pronto, derrotadinho, cara, gostei, não vou mentir que não, gostei mais do Shoto do que a Gomo, a Gomo principalmente pra mim, mano, Ela é inútil, cara, eu queria tanto uma fruta, mas tanto, e daí quando eu pego, vem logo isso aqui, vou até roletar aqui, sete, só pra pegar ali o, o, barba branca de primeira, Obviamente que eu não vou ter essa sorte, né, épico, vasco, 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 vou rodar mais um, só porque eu sou teimoso, tem o Zui ali, mas não vai vir nada não, tá, rapaziada, isso aqui é só, tipo, pelo, ó, veio um dourado, parece? Veio um lendário ou veio só como um mesmo? Ah, veio o Zui, pô, legal, mano, deu até uma sortezinha ali, tipo, não é um mítico, um secreto, mas veio ali um, é, agora aqui, agora aqui veio só o roxinho, daí não, daí é só azar, aqui é só, fuja, tá bom, olha, já pegamos a fruta ali, nossa, que frutão, cara, que legal, Mas a gente pegou aqui, ó, o, o Zui, mano, interessante, deixa eu ver o que ele faz, é, vamos dar uma olhada, e ele aumenta velocidade, espada e força, legal, 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 legal. Olha aí, não foi tão difícil igual eu imaginei que seria, tá, eu consegui aqui todas as habilidades, né, a gente conseguiu aqui o pistol, que já era a primeira, que ele dá o socão aqui normal do Luffy, Aí a gente ganhou o Axie, né, que, tipo, é o, aquele que ele vai com o pé lá em cima, é meio padrão, né, o pessoal sempre pega, tipo, os mesmos ataques, porque são os ataques característicos do, do Luffy, né, Aí a gente tem o Slingshot, que é esse que ele estica a mão e vai dar o chutão, e a gente tem o Gatling, que é provavelmente o socão dele aqui, que esse aqui eu ainda não tinha visto, ó, Esse aqui eu não tinha experimentado, e cara, esse aqui tem um range muito curtinho, tá, muito, muito, muito curtinho. Bom, de qualquer jeito, né, a gente conseguiu aqui, é, upamos a nossa fruta, que era já algo que eu queria fazer faz um tempo, Deixa eu vir aqui pro meio e dar uma olhada, pra ver o que que tem pra gente poder, opa, vamos subir aqui, vai, sobe, E vamos ver o que que tem de, de boss aqui, que spawnou, ah, não tem nenhum, acho que talvez a melhor opção mesmo seja testar aqui no, 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 no pen, E vamos lá, mano, quero ver como é que vai ser essa questão aqui do pen, ih, entrou o rapaz ali, mas não tem problema não, vamos lá, deixa eu escapar aqui, ó, vamos ver, Nossa, não deu nada de dano, tá, nossa, mano, Vamos ver, cara, nossa, não gostei, mano, não gostei, não gostei, não gostei, deu muito pouco, porque tipo assim, pô, mano, olha isso aqui, vou jogar ali a, a Jinkie Dama, olha o dano que dá, Ah, mano, não gostei, cara, aí, ó, eu venho aqui, ó, ih, rapaz, errei, Ai, eu mirei no lugar errado, não, ai, ai, mano, eu mirei muito no lugar errado, pô, não dá pra eu entrar agora, mano, eu mirei totalmente no lugar errado, cara, pô, mas, mano, me deu até uma tristeza, hein, me deu até uma tristeza, Caramba, olha isso daqui, que massa, isso daqui dá dano? Pô, eu peguei o negócio do Todoroki aqui, mano, caramba, que da hora, eu posso sair surfando, Pera, será que isso daqui dá dano? Porque, pô, se isso daqui der dano pra farmar vai ser uma delícia, cara, desisti da fruta, rapaziada, a fruta é muito ruim, mano, Nossa, deixa eu ver, dá dano sim, ó, olha isso daqui, nossa, que delícia de farmar, cara, só que, tipo assim, você não faz mais nada também, né, acaba por aí, Nossa, rapaz, ainda tá lá, eu acho que com 10 trilhões é de boa de derrotar, cara, mas isso aqui é muito goje, tipo, por exemplo, pra cá, ó, tem um... É pra cá, não, é perto do Quilua, cara, é perto do Quilua, acho que é lá pro outro lado, tem o Cyclops, mano, tipo, vai ser bem de... Ó, aqui, ó, cara, eu acho que, tipo, é bem de boa de derrotar esse Cyclops aqui, ó, passou aqui, derrotou, passou aqui, já era, Aqui também, ai, ai, mano, muito gode, cara, isso aqui, isso aqui é da hora, isso aqui sim é da hora, hein, pô, eu tô querendo ir ali no, no, no pain de novo, mas eu acho que eu não vou no pain não, mano, Ô, que tristeza, mano, na moral, velho, eu fiquei muito triste agora, cara, porque a fruta, ela é inútil, Ah, eu soltei o surf, mano, ô, mas eu fiquei triste, cara, olha isso aqui, mano, ô, louco, uma habilidade de... Ah, tá, é porque eu também tô sem isso aqui, né, mas, ó, mesmo assim, pô, aqui eu tava matando com... Ah, não gostei, não gostei, não gostei, prefiro, ó, fazer o meu surfzinho aqui, ó, é, o surfzinho aqui, o surfzinho aqui não mata, É, o surfzinho aqui não tá matando, hein, o surfzinho não está matando, É, aí tá moiado, ó, nossa, recuperou a vida tudo Nossa, ficou faltando um de vida, mano Pior que agora não tem nem outra habilidade pra eu voltar ali pra poder dar o outro dano, vou deixar me batendo pra ver se... Ah, recupera a vida Vou dar um Gatling aqui, rapidão, ó Tá, beleza Agora eu pego aqui, ó Pego no surf Aí, ó, coisa boa Nossa, ganhei vários levels aqui agora, foi até pro 13 Agora a gente tem o Ice Spikes, ó Caramba Agora acho que eu comecei a gostar da brincadeira aqui, hein Cara, o legal é que com isso aqui dá pra gente fazer o seguinte, ó A gente passa aqui, ó Chama 1, chama 2 Chama aqui, beleza E daí a gente vem, ó, e usa o Spikes Nossa! Nossa, mano Bom jeito de se farmar, hein Bom jeito de se farmar Veio até o blindado, cara Cadê o blindado? Onde que ele é? Ah, eu até tentei ir atrás dele, mas ele desespawnou Mas, pô, isso aqui vai ser igual demais Deixa eu ver, levou 95 Vem pra cá Chama você também Será que chega no outro ali? Chegou, Mac Vem cá Vem cá, chega aqui, criançada A gente só faz assim, ó Mano, é muito forte, cara Muito bom Muito bom Pra poder farmar com o Todo Vai ser bem melhor Eu acho que agora Os próximos ataques dele vão ser os ataques de fogo, né, mano É o que faz mais sentido na minha opinião, né, mano Porque o Todoroki, a gente sabe que ele é fogo e gelo, né Ele é a mistura ali do Endeavor com a mãe do Shoto Nossa, fazer isso aqui é muito delicioso Cara, vamos pegar o level 50 Vamos pegar o level 50